Palavras, outras que não fazem sentido Me sinto mudo, preso, entrega o destino Eu espero De que me serve só mais um comprimido Se eu perco o sono e não te tenho comigo Eu espero Andando em círculos encara o relógio E dois segundos esvazia outro copo Eu espero Eu espero Uma constelação distante Me leva a você Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Ah, que oculto os dias pra te ver sorrir Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Ah, que oculto os dias pra te ver sorrir Uma constelação distante Me leva a você Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Ah, que oculto os dias pra te ver sorrir Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Ah, que oculto os dias pra te ver sorrir Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir 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 Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir